Olá, eu sou a Eva de Vídeo da Emma Frost, né? Ela foi cá de Emma e Sofa, e tem aqui em X-Men, que são 129 de milionários, e tem que estar porquês, claramente, um bairro. Ela... O nome dela é Emma West Frost, tá? Ela... Ela nasceu em Boston, tá? Ela nasceu em Boston, é filho dos ricos Winston, e ela nasceu em São Paulo, e ela nasceu em São Paulo, a DC é de 4 filhos, o nome é Christian Adam Fordeiling Winston, é filho, um bacável, um dos milionários, muitas vezes, impondo bações, impositivamente autos aos seus filhos. No mesmo abuso de medicamentos, precisar validar coleções da... coleções da sua família, não tem apoio, não obtém prevenção aos seus pais ou irmãs, não obtém apoio, mas se dá bem com o seu irmão Christian em sua escola, em sua escola. o que eu tô sentindo ao seu irmão Christian? ela vai se tomar do doutor e outros de outros alunos e ela ia recomendar que vá se beneficia algo que o pai de Faust recusa um dia voltando na escola é para casa é o carro de Faust quebra e ele anda uma cara para ela depois desse bem que ele sabia ela achava ele ele acha bonitinho de gente Faust mesmo sua irmã a Dianne que dizia seu pai usa evidências para fazer fazer que ia ser demitido Faust começa a revidar ajuda a Dianne o seu pai ligando com suas ações do Edson oferece a ele a fortuna da família mas Faust é rejeitada a sua oferta desse serviço a Bob Caminho na vida com a SC batindo um bujock chamado Troy podem deixar morrer e morrer com ele só que ela deve ser uma grande cantilha de dinheiro ela descobre que ele deve um mafioso chamado da região no local chamado Lucy de Faust vai dar uma vida de Troy Faust ele vai te falar de um esquema Faust em uma tentativa de isto que o restante da vida de Troy do seu pai logo se desfomou uma sequência renal a Troy e morrer com ele quando tentava salvar Faust de um modelo sem e conhecido você pode esforçar joga logo esbordido contra os outros inimigos não causando um chotei machinai eu sou o último do bebê vente em pleno de culpa libertada após o fogo de ela ela liga novamente para polícia e não são presos sem nenhuma nenhuma limpação dela o governo de resgate e matricula na Empire State University ela começa a pegar sua mudança para minha vez com a SCU da telepata entre a Cid Bruno se o nosso amigo em torno da cidade no fóssil descobre que a Cid é mais empolada do evento secretamente foi Oza ela ataca cid ele basicamente deixei como a fóssil mais tarde convidado para o Obedo Inferno é escolhe o bando Eduardo Burke Steve Lange que vai ser o é e claro né que vai ter o Zonaldo Ciborgue deixa eu achar o tag dele então ele vai um dos é o Lord Sean é Highland né que é um que é um não posso falar ele é um cyborg né acho que ele é um cyborg não sei o nome do silencio se o borde Steve Lange né que vai ser é e então ele vai descer os mundanos tá claro ela vai parecer bem mais um dela tá vai ser na saga da fênix nega tá então é interessante comentar isso tá aqui ela vai recrutar a jovem Gateprite tá sua escola mas só que ela vai na mesma diga ela vai recrutar quem foi lá tá já ele já vier com a sua equipe claro vai ter aí como que na saga da fênix vai ter o conconto e tem eles tem estado de colônia e fênix então eles vão assim tá eu sente a a mulher cuba do inferno vai ser visitada nessa edição da fênix nega né de conexão 1229 que ela vai né que eles vão é ela vai ficar ela depois ela vai ter os e-mões né se o tempo é continua de me dar mais acho que a academy com a firestar é flama é ela não é fama é depois ela vai ter minha geração x né que é pois é depois que a pia de bairro de genoxa onde é onde nem sonha que uma escola que eu tenho que olhar que a genocida senti nela é mata é mata a maioria dos habitantes da ilha pode supervivir devido a a manutenção a manutenção segunda aia ela descorre ela descorre ela descorre ela descorre ela descorre ela poderia ser usado mais uma instância flexível quase vulnerável somente o diamante mental né é é o diamante é depois de resgatado ela vai se juntar os x-men então vai ter até um acho que ela vai ter até um romance com o scott ai vai ter claro uma desconfiança dela dos x-men depois vai ser a fase que ela é ela se juntou ao x-men então vai ser essa fase mesmo que ela vai estar com o x-men depois vai ter hs viu né ela vai ter uma conversa com o ferro não vai ter um registro e vencer um leito se você até mim que é reino dos mutantes qualquer vez em uma vez em uma vez em uma vez em que depois vai ter cobrex de messílias não tem que fazer um segredo da reino de reina dos mutantes e não sumiu então então ela vai ter uma vez em uma vez em uma vez em que eles vão vai poder ter acesso ao fosça fênix ela ciclope ela ciclope chuclosos e o amor e a chamar dia claro na nova marvel ela vai se juntar os c collector fabulosos x-men que ela vai usar aquele filme vai ter remédio no canal da edição nº1 e vai ter remédio da edição nº2, eu não sei quanto vai ser, tá? Depois ela vai se tornar um renego, né? Cacoa, é... Ó... Como faço o poder de habilidade, tá? Ela lá tem... Ela tem muito poder de habilidade telepática, sugestões mentais, ilusões telepáticas, indução de dor, blindagem psíônica, relâmbago psíônico, realização mental, projeção astral, divisão de energias, excitação mental, invasão da memória, virtude de mente, exposição psônica e mental, do somar de ser mãe, que é um diamante, orgânico, considerador de habilidade humana, força subhumana, resistência subhumana, quase invulneridade, imunidade psíquica, telecinese, hábico médico, com barco corrente, com barco, tá? É... Show... Qual é o coisinho? Ah, tá? Em um dos vídeos, tá? Ela apareceu na animação X-Men, Bards of X-Men, né? Ela vai aparecer. É só que se ela fosse só ficar, sei lá, tá? Ela vai aparecer X-Men de anime de simples, na fagada fênix negra. O violino de X-Men, tá? Ela vai aparecer como membro do Google de Ferro, mas olha lá. Vai ser os resultados X-Men, mas depois ela vai revelar que ela é uma Thaidora. É... Bárbara nem X-Men, tá? E filme, tá? Ela vai aparecer na direção X, por final da Uggers. Aqui é um filme... Aqui é um filme bem antigo, bem ruim. X-Men foi desenvolvido por... Tyna Tuzzi. Claro, por... X-Men de... X-Men... Foots Klairs, Johnny Jones. Os videogames só vai aparecer em... Decair em X-Men. X-Men... X-Men... Madison... Malward. X-Men, né? X-Men 9... X-Men 9 de 2... 1... 2... Apocalipse. Tá... Marvão Sub Really... Marvão Sub Really... Marvão Sub Ruiz! 報9! CarIDS, Marvão Sub Ruiz! Marvão! Marvão dissemarce! Marvão приз Krust, Marvão Sub Ruiz! Marvão Spo어야�'s Castle, Marvãoángै capins que é um jogo bem legal de jogar agora, né? Marvão competição comshot ... Marvão X-Men, Marvão Face, Marvão Save! É isso, tchau. E a coleção da Emma Frost. Ela, né, esteve em 2019, mas ficou lançada. E a Emma Frost, a Hasbro, desde o começo da Hasbro, ela citou a lançada figura feira da Emma. Esse ano foi lançada uma nova coleção de X-Men, então a Emma tá melhor. Mas ó, essa aí é horrível, a Red é muito horrível. Não dá pra usar. Ah, até que essa aí tá boa, né, que é da coleção da X-Men da Nova Marvel. Olha essa aí, ó. Aquela Red é com um bocão, aquela coleção, aquela figura. Olha, ó. Muito feio. Também é a qualidade da imagem, mas... É muito feia. Tem um... Aí que eu vou... A próxima é a X-Men. A fabulosa X-Men do Michael Michael Bates. Marvel Select, né, que é bem bonita. E tem uma figura... É... Do ano 2000 também muito feia. Tchau. Tchau.